Olá, hoje estamos aqui na Rua Linda, número 22, bairro Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo, São Paulo. Começando o nosso videotour, aqui pela sala do imóvel. Podemos ver que é uma sala bem iluminada, bem arejada. O imóvel se encontra em perfeitas condições. Piso em madeira. Piso também se encontra em perfeitas condições. Aqui à frente temos a vista do imóvel. Podemos notar que é uma região com uma vizinhança bem tranquila. Aqui temos a cozinha. Ao fundo podemos ver a pia e o gabinete. Logo à frente temos a área de serviço. E aqui temos o quarto de serviço. Seguindo o nosso videotour pelo corredor de acesso, à nossa direita temos o primeiro dormitório. Dormitório com piso em madeira. Pintura se encontra perfeita. Dormitório visto por outra perspectiva. Aqui podemos notar que tem o armário. A vista desse dormitório é semelhante à vista da sala. Aqui temos o banheiro social. O banheiro aqui conta com cubra. Com espelho. Box com vidro. Choveiro com aquecimento elétrico. Aqui podemos ver o banheiro por outra perspectiva. E por fim temos o segundo dormitório. O dormitório também com uma ótima iluminação natural. Pisa em madeira. Aqui podemos ver o corredor. Que dá de encontrar a entrada do imóvel e a sala. Vista semelhante. A vista da sala e do primeiro dormitório. E aqui podemos ver por outra perspectiva. Se você gostou desse imóvel e deseja realizar uma visita, é só entrar no site do Quintandar e contatar um dos nossos corredores.